...Mina, mas acho difícil, pouco provável que ele continue. Não dá, não dá. Tá chorando. Não dá, não dá. Desesperado, Mina. No maior esforço, vai saindo, chorando, chorando. Emocionante a imagem do Mina, fora de campo. É substituído a torcida. Torcida grita o nome do Mina, ele não se conforma. 38 minutos, 39 agora. Está fora do jogo, Mina. Sou o fogo que...